Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou o Francis Cruz e no vídeo de hoje eu estou trazendo para você aí algumas dicas para você que quer aumentar suas vendas. Só que hoje eu vou falar da diferença entre vender mais e a diferença entre vender bem. Então fique ligado aí até o final do vídeo porque tem dicas importantes para você aí que quer junto comigo, quem sabe melhorar suas vendas, fazer mais vendas e diferenciar mais vendas de qualidade e quantidade. Então hoje você vai ver comigo isso aí, eu vou tirar algumas dicas, truques, passo a passo. Mas já deixe seu joinha aqui no canal, clica no botão inscreva-se se você ainda não for inscrito ou inscrita, ativa o sininho para receber as novidades do canal em primeira mão porque assim você recebe todas as novidades em primeira mão assim que eu publicar. Chega de enrolação, vamos às dicas passo a passo. Bem, a primeira dica que eu tenho para você é saiba diferenciar entre vender bem e vender mais. Sim, por que eu digo isso entre vender bem e vender mais? Você pode vender bem e vendendo em poucas quantidades, seja de um serviço ou seja de um produto, porém esse serviço ou produto vai ser, digamos assim, bem divulgado pelo seu cliente final. Ou seja, você vai vender, dando exemplo aqui, 10 serviços, 10 pacotes de serviços ou 10 produtos, mas essas vendas, essas 10 vendas vão ser bem faladas, bem avaliadas pelo seu cliente final. Quem comprou gostou tanto da pré-venda quanto da pós-venda, quanto o suporte que você deu, quanto o atendimento que você ofereceu. Enquanto você pode também ter mais vendas, vender mais, porém, digamos assim, vamos ver exemplo, vender sem produtos ou sem serviços, pacote de serviços, e depois os seus clientes talvez nem mesmo se quer avaliar o seu serviço, ou então nem passar pelas outras pessoas que têm um serviço bom, fazer aquela, digamos, propaganda gratuita. Então, eu dou a dica pra você, se você quer aumentar suas vendas, veja se você quer vender bem ou vender mais. É uma diferença aí, vender bem, você talvez não vai vender muita quantidade, mas vai vender qualidade e propaganda gratuita do seu serviço, do seu atendimento e do seu produto, ou vender mais, que nem sempre você vai oferecer ali o melhor serviço, o melhor produto e o melhor atendimento e ter aquele feedback dos seus clientes. Aí vai vir alguém e vai falar assim, ah, mas dá pra mim vender muito mais quantidade, peça, unidade, por exemplo, vender 100 mil peças, 100 mil serviços, do que vender 100 só. Eu posso vender 1.000, 2.000, 3.000. Só que você vai ter que ser bem maior, se você estiver começando, então o desafio é maior ainda. Mas você vai ter que ter um suporte, você vai ter que ter um atendimento, você vai ter que ter um investimento de tempo maior, você vai ter que aplicar mais. Então, se você principalmente está começando agora, opte por vender bem, vender com qualidade, com suporte, com o retorno dos clientes, porque não adianta você ir lá, vender aí, fazer 10 vendas no dia e amanhã não ter mais 10 vendas. Ou então fazer 1.000 vendas no mês, 100.000 vendas no mês, e esses clientes não indicarem também o seu produto, você não ter um suporte, um retorno legal, uma avaliação legal desses clientes. Enquanto você vende menos, mas você vende com qualidade, vende com atendimento ali diferenciado, vende com um quesinho, aquele diferencialzinho que os outros não estão fazendo e os outros podem estar vendendo em mais quantidade, mas não estão oferecendo o mesmo suporte, a mesma dedicação que você está oferecendo. Então, a dica de hoje é isso, é a diferença entre vender bem e vender mais. Aí você me pergunta, como vender bem e como vender mais? Primeiro eu vou dar a dica para quem quer vender bem. Se você faz um produto, digamos assim, vou usar um exemplo, bolos para aniversário. Se você faz aí, você pega durante a semana, 5 bolos, já está bom, uma quantidade boa. Vamos simular que fosse em 7 dias de semana que a gente vai colocar que você vai trabalhar. 7 dias de semana, 5 bolos, 2 dias você descansa ou já projeta os seus próximos trabalhos, quem sabe, não sei. Mas digamos que com base nisso você tem 5 dias para trabalhar. Nesses 5 dias você vai dedicar seu tempo para fazer um bolo em dia, outro bolo no outro, outro bolo no outro, outro bolo no outro. Uma outra pessoa que trabalha em querer vender mais, ou seja, muito mais quantidade e ela sozinha. Digamos que a pessoa anterior estava sozinha também, você trabalha sozinha. E essa outra pessoa que quer vender mais, que já vende bastante, ela quer vender mais, mais número, mais venda por dia, ela já faz ali, vamos contar, em uma semana também, em 7 dias, digamos, ela faça aí 10 bolos. Olha só o quanto de bolo que ela tem que fazer. Ela tem que fazer 2 bolos, praticamente, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas o dia que ela for ter para descanso, praticamente, não vai valer a pena para ela, os 2 dias. Ela tem que calcular isso, se ela quer vender mais, com qualidade, né, com quantidade, ou bem, com qualidade, e também ter os 2 dias de descanso. Claro que a pessoa que vende bem, ela pode usar os outros 2 dias para fazer também mais bolo. Então ela está fazendo com qualidade. Só que ela não pode deixar de lado aquela qualidade, o diferencial dela, que é, por exemplo, um bolo por dia, ela vai fazer com mais dedicação, com mais cuidado, e isso é o diferencial do produto dessa pessoa que está vendendo bem, está tendo retorno, e aos poucos vai crescendo, depois pode ampliar, pode chamar pessoal, chama a equipe, pode fazer o que quiser para aumentar as vendas. Então a minha dica de hoje é essa. Se você quer vender bem, escolha vender pela qualidade, não pela quantidade. Se você quer vender mais, escolha pela quantidade, e depois você vai ver aí se dá para melhorar a qualidade. Porque nem sempre você consegue fazer muita coisa em menos tempo e oferecer qualidade junto. Pensa bem aí. Ou você faz 5 coisas em pouquinho tempo, tá? Em 5 coisas... Melhor você fazer 5 coisas em um dia, né, ou 1 coisa em um dia. Pensa aí, não é melhor você fazer 1 coisa em um dia do que 5 coisas em um dia? Porque uma dessas aqui vai ficar pendente, não vai sair de tão qualidade assim. Então, coloque aí no seu caderninho, na sua agenda, coloque como compromisso para você. Se você quer vender mais ao longo do tempo e melhorando, você tem que antes vender bem. Ou seja, você tem que começar vendendo pouco, vender em qualidade, oferecer suporte, oferecer atendimento, oferecer qualidade no seu produto ou no seu serviço. E assim, os seus clientes vão recomendando o seu serviço, o seu produto para outras pessoas que talvez você nem conheça, tá? E você vai ter mais vendas aos poucos, sem perder a qualidade. Eu vou dar algumas dicas em breve de como vender mais sem perder a qualidade e aos poucos ir aumentando cada vez mais. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Abraços e tchau. Tchau.